Pra cá, até então eu não tinha o contato dessa minha tia, que foi aí que no sábado eu já comecei a procurar em torno dos meus parentes, comecei a procurar pra um, procurar pra outro, perguntar se alguém tinha o contato dela, aí eu consegui entrar no Face, do Face eu procurei um dos filhos dela e consegui um contato, um retorno. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, peraí, Wellington, eu vou continuar conversando com você, porque algumas regiões do país agora vão ficar com a programação local, só lembrando a vocês que hoje, logo depois do Jornal da Record, tem a estreia da Fazenda 10. Olá, olá, muito boa noite, você já sabe, é a hora do Cidade Aberta, comigo, Voltaire Porto, são seis horas e nós já começamos com notícia. E a primeira manchete desta edição é essa, acompanhem comigo, estão presos e pela segunda vez, o dono e funcionários de uma clínica terapêutica de Sapiranga, no Vale dos Sinos. Eles são acusados de maus tratos a quem, justamente a quem eles deveriam cuidar, a quem eles deveriam tratar bem, a quem eles deveriam recuperar, porque a obrigação contratual é essa, uma tentativa ao menos de recuperação. Os pacientes... Não, não, para...